A Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotina, abordou esse caminhão-tanque que trafegava na BR-364 em Itapuando Oeste, no quilômetro 631. Durante a checagem documental, os policiais notaram que na Carteira Nacional de Habilitação não existia referência ao curso de transporte perigosos. Em seguida, o caminhoneiro apresentou o certificado de conclusão do referido curso, momento em que foram notados inúmeros indícios de falsificação, que foram confirmados através de consultas. O motorista, de 51 anos, alegou ter adquirido o certificado com despachante de Vilhena, por meio de um pagamento de R$ 420. Diante da prática do crime de uso de documento falso do artigo 304 do Código Penal, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal, em Porto Velho. A reportagem é de Yuri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.